E aí, bora ver? Glitter violeta no microscópio. Nossa, cara, o cara despejou um monte de glitter ali. Cara, o que será que vai dar pra ver? Uns cristalzinhos bem pequenininhos, polímeros, né? Imagino, mas vai ser bem interessante. O cara colocou já na lâmina, colocou a lâmina também. Colocou bastante, até podia ser menos glitter. Acho que é pra dar uma impressão, causar ali um horroroso. Olha a quantidade de glitter. Não, mas tá tudo certo, vai começar em 40 vezes e vai até 400 vezes. Então vai dar pra ver bem o que é o glitter. Olha que da hora, ó. Os polímeros de plástico mesmo. Às vezes tem até um pouquinho de metal na hora de fazer o glitter. Mas em geral é plástico mesmo, polímeros. E ele é cortado de uma forma irregular, né? Então reflete bem a luz, pra todas as direções, não dá aquela sensação de brilho. Olha, tem outros, tem uns mais grossos, outros mais fininhos, né? Pra dar bem aquela sensação de contraste, de dar a luz mesmo refletindo. Nossa, legal demais.